Bem pessoal, vamos experimentar o xCloud na TV Box, no meu caso o Mi Box, usando o controle IPGA, PG976. Eu já tenho um vídeo testando esse controle, mas sem usar o dongle dele. Usei só o Bluetooth dele e o Bluetooth da Mi Box e ficou com um delay horrível. Então me disseram para experimentar usando o dongle. Já pluguei o dongle lá na minha TV Box e vamos agora parear ele e abrir o xCloud e jogar algum jogo e ver se fica sem delay. Vou agora parear o controle. Eu estou usando uma rede de 5 GHz. Vamos levar o controle lá para cima, as configurações. Vamos agora aqui, deixa eu pôr foco aqui. Vou pôr foco. Foco com o celular não fica bom, a imagem nunca fica muito legal. Vamos lá. Controle dos acessórios. Adicionar acessório. E aqui no controle eu vou apertar a tecla casa e a tecla Android aqui e segurar. Pronto, começou a piscar. Ele vai ter que encontrar lá na Mi Box. Vamos ver se vai encontrar. Está tentando buscar. Só estou achando que esse meu controle está com carga baixa de bateria. Não, mas encontrou lá. Encontrou. Vou agora clicar aqui e dar um enter aqui. beleza. Está pareando. Eu fiz com o dongle lá na Mi Box. parear. Beleza. Está pareado. Agora eu consigo até usar o controle, está vendo? Para poder voltar. Beleza. Então agora aqui vou navegar pelo controle, mas algumas coisas vou fazer pelo controle remoto, que é mais fácil, mais rápido. Mais uma aqui, ó. Descer aqui e vamos procurar. Vamos procurar o. Opa, pulei. Vamos procurar o Xcloud. O Game Pass, né? Xbox Game Pass. Vamos abrir ele aqui. Vamos esperar abrir. Ele é um pouco lento. Vou dar um. Vou fazer alguns cortes, tá? Uma edição. Bom, então abriu. Quando está pareado com a Mi Box, que é esse primeiro LED que fica aceso. Vou fechar aqui. Beleza. Estou na nuvem. Vou tentar navegar. Tentar abrir nuvem aqui. Parece que já estou na nuvem. Não. Vou ir para a busca, né? A navegação é muito ruim. A navegação dessa interface. Eu vou usar o controle remoto da própria Mi Box, que é mais fácil. Eu vou tentar abrir aqui o jogo que eu testei com ele, né? Que foi o Forza Horizon 4. E depois vou testar algum outro de tiro também. Vamos ver se eu vou conseguir jogar com ele. Forza Horizon 4. Está selecionado aí. Vamos apertar o A aqui. A interface é muito lenta. A verdade é essa, viu? Bom, começou aí. Vamos ver se vai abrir. Vamos ver se eu vou conseguir jogar sem delay. Eu vou cortar esse foguetinho aí. Só vou voltar quando já estiver carregado o jogo. Eu estou usando uma rede de 5 GHz. O roteador está praticamente do lado aqui da Mi Box. Está a uns meio metro de distância aqui no máximo. Nem isso. Apertar A aqui para começar. Carregando. Pessoal, eu vou editar bastante, cortando essas pausas, essas aberturas e tudo, tá? Eu quero ir direto para a jogabilidade, para ver se o controle vai ter delay, né? Vai ser possível controlar, porque eu não consegui controlar a última vez que eu joguei. Com esse controle. Consegui com o controle da Xbox, eu consegui de boa. Com o IPG eu não consegui, mas eu não estava usando o dongle dele. Vamos ver agora se eu consigo, hein? Bom, deixa eu tentar mudar o ângulo aqui da câmera. Está mudando de imediato. Apertando aqui, olha. Está mudando de imediato. Parece que não está tendo delay. Vamos ver se eu vou conseguir jogar. Vou acelerar. Deixa eu ver se eu... Não, olha. Estou apertando, olha. Para a esquerda. Para a direita. Frear. Frear. Não, está respondendo bem agora, viu, gente? Está respondendo bem. Parece que era o lance do dongle mesmo. Usando o dongle parece que ficou ok. Eu vou tentar trocar de carro. Vou tentar trocar o carro. Apertar aqui, deixa eu ver. Eu não lembro qual é o botão aqui no item, que é que eu aperto. Acho que você vai querer sentir como é o seu carro novo. Então, te inscrevi em alguns eventos para você começar. Hashtag partiu. Vou tentar trocar de carro aqui. Ah, não disponível. É, não está disponível. Eu vou jogar com esse mesmo. Vou jogar um pouquinho para vocês sentirem... Sentirem a... O delay, né? A imagem talvez não fique muito boa. Porque o celular nunca grava legal. E o foco pode ficar ruim. Mas vamos lá. Vou acelerar aqui, ó. É o dongle está espetado lá. E eu não estou sentindo o delay, não, viu, gente? Estou achando até muito bom. Acho que eu tenho que ir... Linha reta, né? Você chegou, Liste. Tempo de resposta está bom, viu? Vou tirar o controle da frente e jogar um tiquinho. Opa, opa. Nossa senhora. Consegui desviar a tempo. É porque aqui é a mão inglesa, né? Tentar dar uma ré, virando, deixa eu ver. Não, apertei sem ninguém. Fazendo um drift. Bom, pessoal. Com o dongle USB que vem no controle espetado lá na minha box, está muito boa. A jogabilidade está muito boa. A qualidade de imagem está muito boa. Estou gostando. Eu vou sair do jogo agora porque eu vou tentar um jogo de tiro agora, tá bom? Vou apertar aqui, vou entrar aqui no menu e vou sair. O problema é sair desse jogo, sair pela interface é muito ruim, mas vamos tentar sair aqui. Eu estou usando o controle remoto para poder sair, apertando a tecla voltar aqui do controle remoto. Dessa opção, vou apertar aqui e quero sair, mas a interface demora para responder. Já reparei que essa interface desse aplicativo na minha box é muito ruim, a interface. Quando você está dentro do jogo, responde bem, mas quando você está na interface, a interface é muito ruim. Eu estou apertando para sair e não sai. Vou dar uma pausa aqui. Vou tentar jogar agora CTRL. Vou apertar o A aqui. Mais uma vez. Se não for, vou pelo CTRL remoto. Não, entrou. Vou cortar o foguetinho. Bom, então eu estou aqui na interface do jogo, pedindo para apertar o A para continuar. Vou apertar o A aqui para continuar. Esperar carregar. Estou jogando então jogos da xCloud, usando o controle IPG-PG976, com o dongle USB que vem nele, lá dentro, lá na Mi Box. O dongle costuma vir aqui dentro, fica aqui dentro. E você pode ver que essa luz aqui acesa, significa que está pareado com o dispositivo Android. Que tem opções de parear com o dispositivo computador, não sei se dispositivo iOS também, não sei. Ok, estou no jogo. Vamos ver aqui. Ela andando. Pulando. Não, o tempo de resposta está ok, viu gente? Vai pulando. Para cá. Virando o mapa. Não, o tempo de resposta está ok agora com o IPG-PG976, viu? Estou gostando. Vou jogar um pouquinho, vou dar uns tiros aqui para a gente ver como é que vai se comportar. Vou tirar o controle da frente. Vou tentar ajustar o foco aqui. Acho que o foco está bom. Vamos lá. Mas o tempo de resposta está muito bom, viu gente? O que é isso? Já está flutuando ali, ó. Tem alguém tirando de mim? Ah, morri. É porque eu perdi tempo, né? Mas ok, o tempo de resposta foi perfeito. Eu que sou ruim, não fui ruim na hora da mira aqui. Mas tudo correu bem aqui. O controle está funcionando perfeitamente, viu gente? Eu tenho duas Mi Box, então quando eu tinha que jogar em uma delas, eu tinha que ficar pegando o controle do Xbox e disparando de um e parando de outro. Agora eu vou usar, nessa Mi Box aqui, eu vou usar esse controle do IPG-PG976, já que ele se comportou bem aqui, né? Eu uso um do Xbox na minha TV Box lá de cima e na de baixo eu uso esse aqui, porque foi tudo ok. Bom, vamos jogar só mais um tiquinho aqui, mas não vou prosseguir não, para não ficar longo o vídeo. O que é mais é testar o tempo de resposta do IPG-PG976. Vai vir de onde o bandido? Aí, ó. Tem gente tirando de mim de onde? Ah, tô rindo pra tirar. Vamos testar aqui no controle dela correndo, ó. Responde de imediato. Pouco aqui pra vocês verem, né? Não, beleza. Vou jogar esse combate só essa vez, vou parar e vou dar pra encerrar o teste do IPG-PG. Vamos lá, vou tentar matar esses caras aí. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Vou tentar pegar aqui de longe, aqui. Tentar não morrer dessa vez, né? Porque eu tô com pouca munição. Bom, deixa eu conseguir pegar esse, tem mais um. Agachar aqui. O que que tem ali? É o tempo de resposta perfeito, gente. Navegar aqui pelos colecionáveis. Tem dois novos aí, ó. O zoom, com A, o B eu volto. Tentar esse outro aqui que é esse aqui. Voltar pro jogo aqui. Broca, cadê o vento de lá? Deixa eu tocar aí. Eu vou tentar... Tem um cara que fala, eu tenho que matar mais um cara que tem fora aí. Deixa eu agachar aqui. Deixa eu achar ele aqui. Tempo de resposta que tá ótimo. O cara parece do nada também, né? Você tá achando em mim, velho? Bom, consegui. Nossa, tem mais um. Nossa, tem vários. Fudeu. Fudeu. Correu, né? Vou correr porque eu tô com pouca munição, pô. Os caras materializam de um lado também. Mas esqueci desse meu poder com a letra aí, com Y. X, o que é que o X faz? B, A. Não, beleza. Bem, pessoal. Vou parar por aqui. O teste do Ipiga. Ficou muito bom. Ficou apertando o Y aqui, ó. Se eu ficar do lado de cá, ó. Ela solta um poder, ó. Bom, vou parar por aqui. Depois eu vou fazer uma gameplay desse jogo. Control. Fazer uma gameplay dele de uns 20 minutos, 25 minutos. Mas vou encerrar por aqui, então. O teste do IpigaPG 976. No Xcloud. Na TV Box e Mi Box. Vou parar por aqui. Valeu. Até o próximo. Por favor, ajudem o canal. Assistam os vídeos. Inscrevam-se. Curtam. Ativem as notificações. Tocando no sininho. Compartilhem. Se puderem, por favor, comprem pelos links da descrição. Vocês não pagam um centavo a mais e ajudam o canal a crescer. Se puderem, assistam ao menos 30 segundos dos anúncios. Cliquem nos anúncios. Por favor, deem uma força para o canal para eu continuar produzindo. Obrigado. Bem, isso é tudo por hora. Até o próximo. E juízo, até lá, hein. E, pessoal, vamos disseminar conhecimento e, principalmente, amor. O mundo está precisando de conhecimento e de amor.